Professor de Educação Infantil, processo seletivo de Trombudo Central de Santa Catarina. Rodrigo Marcelo aqui com as dicas e alerta. Vem comigo. Ó, as inscrições vão estar valendo até o dia 26 de novembro de 2020. A Banco Organizadora é o NBS Provas. A data da prova está prevista para 13 de dezembro de 2020. Pode ser acesse sempre o site do NBS porque pode ser alterado, tá bom? Bom, qual é o quantitativo de vagas? Vai ser cadastro de reserva, mas eu deixo aqui já um alerta. Vale a pena você participar. A gente sabe que em vaga é um professor. É um cargo que exige demanda, precisa de pessoas. Você vai ser convocado, você vai ser convocado, tá legal? É temporário, mas participe, mas avise em outros concursos, tá bom? E você não perde nada em participar desse, porque você só vai adquirir conhecimentos, experiência também, isso conta muito na hora de fazer prova. Então, o professor de educação infantil, né? Tem aí para não habilitado e habilitado, né? Para não habilitado, você precisa estar aí cursando pedagogia a partir da primeira fase ou ensino médio magistério concluso. E tem aí a outra opção também, é habilitado, né? Tem que ter licenciatura em pedagogia em âmbitos iniciais. O que você vai ter que estudar? Português, matemática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos. São aí quatro disciplinas, que eu recomendo você fazer ciclo de estudos. Estude por dia em duas disciplinas, pega seu caderno, faça seu resumo, revise todos os dias e faça questões. Tem que fazer muitas questões. Não encontrei provas da banca NBS, mas o que você pode fazer? Você pode ir lá no site do PCI Concurso e baixar os cadernos de prova de outras bancas. Não tem problema algum. Você pode baixar os cadernos de prova da NBS e está resolvendo as questões. Tem que fazer questões. Se hoje eu sou aprovado em diversos concursos públicos, eu faço muitas questões de provas. Então, você faz isso. Porque você vai fixar o conteúdo e vai testar os seus conhecimentos. Tá legal? Então, você fazendo isso aí, você não perde nada. Você vai estar tirando em R$ 1.676,31. As provas vão ser provas objetivas e de títulos. Títulos é só de caráter classificatório. Tá bom? Então, é isso que eu tenho para dizer. Bons estudos. Boa prova. Até o próximo vídeo. Os melhores materiais para professor. Ligue na descrição dos vídeos nos comentários. Com possibilidade para download. Corra lá e confira esses sons melhores. Tchau, até.